A minha intenção nessa videoaula não é só te ensinar a instalar mods no seu GTA V e sim te ajudar a transformar a experiência fantástica de jogar esse game em uma coisa fabulosa e personalizada ao seu estilo. Depois dessa videoaula, seu GTA nunca mais será o mesmo. Assista um pequeno vídeo de introdução pra você ficar com água na boca do que você vai poder fazer no seu GTA personalizado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Antes de qualquer coisa se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos se você quiser e puder. Salve esse vídeo nos seus favoritos, porque caso você perca algum projeto que você tenha feito ou a instalação no seu GTA, você pode refazê-la assistindo novamente a esse tutorial. Começa agora a videoaula GTA Mods. Bom, a primeira coisa que eu aconselho vocês a fazer é um backup do GTA V pra você poder jogar depois online sem problemas. Você vem na sua pasta da Steam ou onde tiver instalado o seu GTA V, se ele não for original. Se for na Steam, você vem aqui no seu GTA V, vem em propriedades, arquivos locais, navegar pelos arquivos. Isso vai abrir o seu diretório do jogo, onde está aqui instalado o seu GTA V no seu PC. Pra ficar mais fácil pra você, você vai clicar em cima dele com o botão direito do mouse, copiar e vai colar ele na mesma pasta common. Bom, você vai ficar com dois GTAs. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho o outro GTA que está em outra pasta diferente. Lembrando que pra ele funcionar, ele tem que estar nessa pasta e tem que estar nomeado como GTA V, do jeito que está aqui. Então vamos deixar nossa pasta aberta aqui. E agora que vem o pulo do gato, pra você poder modificar o seu GTA, você precisa do Script Hook. Você vem aqui no link que eu vou deixar aí na descrição. Primeiro passo é instalar o Script Hook 5. É um software que vai liberar pra você poder fazer algumas modificações no seu GTA V. Geralmente, ele está aqui na última DLC. Eles vão sempre mudando esse Script Hook. Então, cada vez que tiver uma mudança lá, você vai ter que atualizar esse aqui, senão não funciona seus mods. Você vem aqui em Download. Já vai passar aqui o seu Script Hook. E aqui dentro, você vai clicar aqui com o botão direito do mouse e vai vir em Extrair pra Script Hook. Essa aqui agora a gente já pode apagar. Vai abrir. Vem em Beam. Não é Mr. Beam, não é Beam Laden. É o Beam. Segurando o Control aí, você vai selecionar de Input 8 DLR e Script Hook 5 DLR. Essas duas pastinhas, você vai simplesmente segurar aqui, tá vendo? Dois arquivos e soltar dentro da pasta do GTA V. O segundo arquivo que você vai ter que baixar é esse mod de Guia Trainer. É fácil, prático. É o melhor que eu acho. Vai vir aqui em Menu e aqui em Release. É a última atualização dele. É esse daqui. Aí você vem aqui embaixo em Menu SP.Zip e vai clicar em cima dele. Ele já vai baixar pro seu Windows 10. E vamos descompactar aqui. Botão direito do mouse e Extrair para Menu. Pronto. Você já tem de outra pasta. Pode excluir essa daqui pra não bagunçar tua cabeça. E vamos abrir o Menu. Segurando o Control, você vem em Menu Asse e Menu Stuff. Segura os dois arquivos. Tá vendo que tá vindo os dois. Vem e solta aqui dentro. Ele vai copiar pro seu GTA V. Volta no link aí que tá na descrição e vem em OpenFore 3.1. É o último OpenFore que tem. Você vai baixar. Depois do download vai vir esse executável. Executar como administrador. Vai abrir isso aqui. Você vem em inglês mesmo. Continue. Write Setup. Prepare. Aqui você vai aceitar esses termos. Continuar. Aqui vem aparecer o diretório onde está instalado o seu GTA V. Geralmente ele já aparece aqui. Se não aparecer, você tem que procurar o caminho onde está instalado. No disco C, disco D, disco F, J, H, W. Você vai procurar onde está instalado o seu GTA V. E colocar o caminho dele aqui. E vai clicar pra continuar. Na sua área de trabalho vai aparecer esse ícone OpenFore. Clique duas vezes nele. Aqui você vem em Windows. Estando no diretório correto do seu jogo vai estar escrito aqui em letras verdes. E agora com o OpenFore aberto eu vou procurar aqui um carro Replace. Não pode ser a Dedeon, porque a Dedeon tem um outro software que vai instalar ele. A gente ainda não tem esse software aqui. Achei o Chevette Replace aqui. É, o Chevetão está meia boca, mas vamos colocar esse aqui mesmo. Você pode escolher vários carros aqui. Mas eu vou escolher esse Chevette por ser bem diferente de qualquer outro carro que possa ter no game. Acabou de baixar, mostrar na pasta. Vamos extrair para a pasta com o mesmo nome. Então você vai lotar de arquivo ali, né? Chevette DZ. Chevette. Qual que é a maneira mais fácil de você instalar isso aqui? Você vem aqui e copia o nome dele. E vai colocar aqui em cima na sua barra de pesquisa. E vai colar. Não achou? Então você vem aqui em Sires. E procura em todos os arquivos. Está vendo? Ele vai abrir todas as pastas que tenham esse nome no GTA. Você já pode clicar nela que vai aqui aparecer a pasta onde tem o nome. Futuro. Lembrando que tem que estar sempre aqui ligado. Edit Mode. Se tiver de outra maneira você não consegue modificar. Tem que colocar, deixar clicado aqui em Edit Mode. Para dar certo. Então vamos ver o que tem de imagem aqui nesse Futuro. É esse carro aqui. É bom você dar uma olhada em qual carro que vai modificar. Porque as vezes você já colocou modificação em algum. E tem carros que vem com a mesma. É para modificar no mesmo carro. Então você baixa um carro. Depois baixa outro em cima dele. Depois outro em cima dele. Então é esse carro aqui. Agora você pega os arquivos do Chevette DZ. E joga todos eles aqui para dentro. Copiou? Beleza. Vamos ver se mudou aqui. Clica para abrir o Futuro. Apareceu o Chevetão. Está vendo o símbolo do Chevette? A placa, a porta. Está tudo aí. Você pode fechar aqui. Feito isso. A gente pode fechar as pastas. E abrir o Game. Lembrando que não se pode entrar no GTA Online usando mods. Se conseguir entrar, você vai ser banido. Mas não consegue entrar. Apesar que tem uns caras aí que conseguem. Clique em modo história. E agora o Michael vai mostrar para vocês o que se deve fazer. Bom, deixa eu só mostrar uma coisinha antes aqui. Está vendo o carro do Michael? É um Audi original. Está vendo? Todo modificado não é o carro original do jogo. É um Audi de verdade. Vamos estacionar aqui. Já dei uma andadinha com ele aqui para vocês verem como é que é esse carro. E agora a gente vai clicar em F8. A primeira vez ele faz esse barulho. Está carregando o menu. Aí clica em F8 de novo. Aqui você pode selecionar várias coisas para o seu patch. Por exemplo, no player aqui. Options. Eu posso escolher um modelo e escolher um outro personagem que eu quiser aqui. Por exemplo, o da gangue aqui. Esse cara aqui, que eu não sei qual que é o nome dele. Posso mudar e vamos escolher um outro qualquer que eu queira aqui. Vamos escolher esse cara aqui de cabelinho de pombo aqui. Isso, bem-vindo. Eu acho que é assim. Eu não conhecia você, rapaz. Muito prazer. Eu posso aqui também escolher uma animação usando esse mod. Por exemplo, ele pode dançar no polydance. Ah, que lindo. Maravilha, Elbas. Estão olhando aí, cara. O cara passou olhando ali porque nunca vi ninguém dançando no polydance. Eu posso fazer a dancinha normal aqui, né? Da pose da quebrada. Eu posso fazer a dança privada. Hum, eu jogo a Free Fire. Ai, que delícia. Stop animation. Para, rapaz. Estamos passando vergonha aqui. Eu posso também no Invencibility, que é pra ele não morrer caso eu faça alguma cagada. Eu posso colocar um Super Pulo, por exemplo. Ele vai dar um Super Pulo. Tá vendo? Super Pulo. Quase que eu caí na lâmpia. Entendeu? É isso que ele faz. E aí, pessoal. Vocês nunca viram o cara pulando desse jeito, não? Hum. Aqui você pode escolher qualquer carro que você quiser. Vans. Bissão. Ele vai brotando os carros aqui que você quer. Burrito, falta mesmo? Ah, porque tem a van, né? A van de diesel. One, one, two, three, two, three, four. A van de palhaço. Se você quiser fazer uma historinha aí, animando as suas festas infantis. Bom, tá aqui. Esse aqui é um dos carros que eu baixei do Replace. Ele baixou aqui uma personalização da Renault pro Fórmula 1. Tá vendo? Todo personalizado. E agora a gente vai fazer um teste quatro rodas pela cidade. Bora lá. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Compartilhe, por favor. Isso ajuda muito a eu trazer novos conteúdos pro canal. Se você tá afim de comprar um case mod totalmente diferente, fique de olho aí. Que daqui a muito pouco tempo estaremos fabricando case mods bem especiais. Com um preço legal. Todos em alumínio e acrílico. Pra você deixar seu computador super topzera com a marca Gabiruta. Montar aí nosso chevetão. Com o nosso Kelbass dançando ali em cima. Kelbass maromba. Dança Kelbass. Isso, Kelbass. É só apertar F8. Veículo options. Veículo spawner. E aí você vem aqui embaixo em inputs model. E digita o nome do carro que você baixou como tá lá. Pronto. O chevetão tá na mão. Corte do outro lá. E agora é só ser feliz. Vai, chevetão. Vai lá, Kelbass. 360, perfeito. É isso aí. Tá aí o chevet. Tá aí o Kelbass maromba. E até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Faça outras pessoas felizes também. Não esqueça de adicionar esse vídeo nos seus favoritos. Porque sempre você vai tá precisando mexer de novo. E é chato pra lembrar onde é que se mexe. Porque a cada atualização o script de Hulk muda. E aí tem que fazer tudo de novo. Beleza? Valeu. Até a próxima. Adiós, amigos. E aí O que é isso? O que é isso?